E aí, como é que tá? Tudo bem com vocês? Edu Souza aqui do Pucana Viagem. Hoje o nosso vídeo é pra lá de especial. Com esse tour aqui na Europa. Vamos ver se vocês vão adivinhar. Vou mostrar rapidinho pra ver se vocês conseguem adivinhar. Estamos em Pisa. Vou mostrar tudo pra vocês que eu puder. Lá dentro. Espero que vocês gostem, valeu? Bora pro vídeo. E logo na entrada a gente já se depara com essas barraquinhas aí. Vendendo mala, bolsa, presentes, pipas. Tem de tudo aí. Produtos em couro, artesanatos em geral. E agora vamos às comprinhas, né? Que também a gente merece. Vamos embora. Mostra esse tempo. O que você comprou? Comprei um abito barra-chaveiro da... Da torre de Pisa. Isso. Legal. Obrigado. E esse é o complexo arquitetônico da Praça dos Milagres. Onde se encontra a torre, o batistério e a catedral de Pisa. Um presente aqui de quem está nos recebendo, que é a tia da minha esposa. Ela nos ofereceu um passeio lá. E é lógico que a gente vai deixar de andar de carroça pra conhecer aqui o centro histórico de Pisa, né? Vamos lá, vocês vão com a gente? Vambora! E agora a gente vai dar um passeiozinho de carroça, como se diz. É um passeiozinho de carroça. Nós vamos ao passeiozinho de carroça, né? Passeiozinho das Vindas braças. É um passeiozinhozinho com um passeiozinho com uma coisa. Um passeiozinho com um passeiozinho com um passeiozinho? Vamos lá. Um passeiozinho com um passeiozinho com um passeiozinho, bem? E hoje veja a gente. Ok, vamos lá. Música Então gente, essa casa aqui Olha, o Lia está nos falando que é a casa do Galileu Galilei Inventor do telescópio, olha aí que legal Música 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 O passeio charretti tem uma duração de entre 15 e 20 minutos É muito enriquecedor, aquilo que você viu na escola, aquilo que você estudou nas aulas de história Sobre Galileu Galilei, sobre a própria cultura italiana, a história italiana Que você vê ali na vida real, vamos colocar assim É um passeio que eu recomendo, vale muito a pena Música 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 Uma coisa bem legal também é que a galera vem para cá, olha E fica sentado na grama, uns tomando, se hidratando, outros brincando com crianças A galera fica descansando também, olha Isso aí é bem legal também Música Pessoal, olha só o tamanho dessa muralha Não sei se vocês conseguem ter a dimensão assim, a real dimensão pelo vídeo, mas É muito alto, olha que legal Música 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 E a galera está aqui, olha Descansando, curtindo, está um clima agradável Música 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 Então pessoal, assim se encerra o nosso passeio aqui em Pisa Espero que vocês tenham gostado aí do passeio de charrete Também das belas imagens, assim, dessas obras de artes, assim, a céu aberto que são Se você curtiu, vou te pedir aí para você dar um joinha Compartilha o vídeo com seus amigos Se não é inscrito, se inscreve no canal E tamo junto, bora para a próxima Valeu, vamos lá Música 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 Música